Em Santana do Manhuaçu, um homem de 26 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento dele no bairro Cruzeiro. Segundo a polícia, um dos suspeitos da tentativa de homicídio tem 18 anos e é o atual namorado da ex-companheira da vítima atingida no peito e nas costas. O homem foi encaminhado com urgência para o Hospital Cesar Leite em Manhuaçu. O rapaz que atirou estava acompanhado de um motociclista, também de 18 anos, com quem fugiu. Os dois foram cercados e presos na área rural. Com o suspeito dos disparos que estava na garupa da moto, foram encontrados dois revólveres com seis munições em cada um. Ele disse à polícia que ouviu boatos de que a vítima de 26 anos planejava matá-lo e que por isso agiu primeiro e chamou o amigo motociclista para ajudar no crime. Nas residências da dupla, uma quantidade de drogas foi apreendida além da motocicleta.